Olá caro telespectador da TVBEL e seja bem-vindo a mais uma edição do seu programa Visão por Angola. O programa de hoje conta com o patrocínio da Associação de Empreendedores de Angola. Este é o programa Visão por Angola, o programa que tem como objetivo analisar todos os temas que fizeram manchetes durante a semana. E para tal vamos analisar os conteúdos de hoje com o nosso convidado residente, que é Jorge Batista. Olá Jorge, bem-vindo. Obrigado Jacinto. Vamos começar por esta notícia, a reinauguração das instalações nacional e internacional da Angop. O Ministro da Telecomunicação, Tecnologia de Informação e Comunicação Social, Manuel Homem, inaugurou no dia 7 de julho as novas instalações da Angop. E a TVBEL acompanhou tudo de perto. O Ministro das Telecomunicações, Tecnologias de Informação e Comunicação Social, Manuel Homem, visitou hoje a Angola Press Angop. A visita guiada pelo PCA da Angop, Josué Isaías, o Ministro disse que quer um dinamismo diferente de todo o setor que dirige. É esse dinamismo que queremos continuar a imprimir no nosso setor, mesmo em momentos de dificuldades excepcionais, que conhecemos todos. Mas, com algum espírito de sacrifício, com alguma dedicação, é possível darmos mostras de que o setor tem condições de continuar a exercer o seu papel. Incentivou também a continuar o processo de modernização? Está relançado o setor da Angop. Portanto, aqui é uma dinâmica que nós queremos imprimir no nosso setor, porque, como devem compreender, a evolução tecnológica exige de todos nós uma adaptação constante. E é transversal, a nível do setor, a necessidade de imprimirmos essa dinâmica de modernização. Portanto, tem sido uma bandeira, desde o início deste nosso mandato, a necessidade de modernizarmos. Bem como garantir o apoio suficiente aos demais órgãos da comunicação. Em representação do Executivo, possamos continuar a dar todo o nosso melhor para a situação que continuaremos a dar tratamento às condições técnicas de recursos humanos, da capacitação destes recursos, para que as nossas empresas possam continuar a dar os objetivos que perseguimos. A visão surgiu quando o Ministro das Telecomunicações, Tecnologias de Informação e Comunicação Social, visitou pela primeira vez as instalações da Angop e, de facto, notou que havia uma precariedade nos materiais que davam uma sustentabilidade. Há cerca de três meses, passámos por esta casa e identificámos determinadas necessidades, sobretudo de melhoria das condições de trabalho dos funcionários da Angop. Passado três meses, o Ministro voltou a visitar, mas desta vez trazendo uma nova imagem, desde os equipamentos até a infraestrutura da Angop. Três meses depois, estamos todos a presenciar uma mudança de paradigma em relação às condições de trabalho que daqui para frente os funcionários da agência, a nível central, passarão até. Espera a valorização dos meios adquiridos, nomeadamente cerca de 18 viaturas e muitos outros meios que servem de auxílio. Na preservação destes meios que custaram recursos no Estado e que daí devem merecer este apoio de todos na sua manutenção. De recordar que a atividade foi presenciada por responsáveis dos distintos órgãos da comunicação social, do Ministério das Telecomunicações, Tecnologias de Informação e Comunicação Social, Administradores Executivos e Não Executivos da Angop e Convidados. Jorge, consoante o que vimos, qual é a descrição que faz? Bom, é importante a visita do Ministro, porque o Ministro, sendo o titular da pasta, tem que acompanhar, de facto, a evolução da comunicação social. A Angop, sendo uma agência de notícias importante para o país, não pôde ficar além da realidade que existe a nível de outras agências de notícias, a nível quer da comunidade de língua portuguesa, quer dos palocos. Penso que a preocupação do Ministro é uma preocupação muito bem-vinda nesta fase, visto que nós temos que estar sempre com a notícia e com a garantia da notícia em primeira mão. E a Angop, sendo uma agência de tamanha importância para o país, obviamente que o Ministro fez uma visita numa altura muito oportuna. Com estas novas tecnologias impostas à Angop, haverá uma acessibilização fácil, consoante às informações? Para além das novas tecnologias, eu penso que tem o fator de capacitação e informação do homem, que é muito importante. Obviamente que introduzir novos equipamentos, novas tecnologias, é muito bom, mas é preciso acompanhar esta introdução com formação de recursos humanos. E acredito que deve estar também na agenda do Ministro essa preocupação, porque temos que ter uma agência muito forte. E a Angop é, de facto, a agência de bandeira nacional, que tem que, cada dia que passa, estar fortificada para poder trazer notícia com qualidade, em tempo oportuno e com alguma seriedade e credibilidade. Com esta nova Angop, pode-se dar também novas aberturas, novos empregos? Eu não sei se vamos conseguir dar novos empregos, porque acho que vai haver uma reformulação dos atuais quadros que existem na Angop. E, obviamente, que estará sempre disponível para novos empregos, porque sabemos que a situação do país não está boa e, obviamente, que a Angop também não vai poder, apesar de estar a ser modernizada, garantir novos empregos. Mas, se calhar, reestruturar aquilo que ela tem, em termos de quadros, e, portanto, se houver alguma vaga, então admitir aquilo que há como necessidade para a agência. Mas penso que novos empregos não podemos muito virar por aí. Precisamos de uma agência forte e, obviamente, que ela, se calhar, já tem excedente de emprego neste momento em termos da sua estrutura. O ministro Manuel Almey disse que vai apoiar as outras cadeias televisivas, como a Televisão Publicada em Angola, entre outras. É importante esta parceria entre as televisões e a Angop? Não só as televisões, portanto. É importante com todo o setor da comunicação social, porque a fonte de notícias deve ser, de facto, a Angop. A Angop deve ser a pioneira na fonte de notícias para poder os outros órgãos de comunicação social beberem daquilo que existe como informação da Angop para poderem disseminar a notícia. Portanto, se vai apoiar as televisões, e não só porque a comunicação social não se faz só com televisão, se vai apoiar, obviamente, que será uma mais-valia para o país, porque é preciso uma comunicação forte, é preciso que os órgãos estejam com alguma capacidade para poder, então, fazer o seu trabalho com alguma tranquilidade. E a comunicação social, temos de perceber que é um fator chave e importante para o desenvolvimento de qualquer país. Angola precisa de mais agências de notícias? Não, eu penso que a Angop, por si, é suficiente. Desde que ela seja reformulada, seja reestruturada, desde que ela tenha recursos humanos com alguma capacidade, equipamentos, instalações, portanto, eu penso que é suficiente. Não vale a pena estarmos a pensar numa segunda agência de notícias, mas a Angop precisa, é, de facto, de uma reestruturação, modernização e poder, então, fazer o seu trabalho com alguma dignidade. O que espera da Angop daqui em diante? Esperar, não posso vislumbrar o que é que poderá acontecer. Acredito que com estes novos inputs ela será uma agência diferente. Tem que ser, não é? Porque são tempos novos, existem ideias novas, existem, portanto, a nível do setor, novas metas e novos focos. Obviamente que ela tem que ser melhor do que era anteriormente. Muito bem, vamos agora partir para um curtíssimo intervalo, vamos honrar com os nossos compromissos publicitários. Voltamos já. São símbolo de unidade nacional. Retratam a beleza das nossas paisagens. Inovadoras, resistentes, com mais durabilidade e muito mais seguras. Kwanza, a nossa moeda, a nossa identidade. As novas notas entram em circulação gradualmente a partir de 30 de julho. Banco Nacional de Angola. Estamos de volta do seu programa Visão por Angola. Agora vamos falar de saúde. Covid-19 entrou em vigor a partir do dia 9 de julho até 9 de agosto. O novo decreto presidencial que estabelece novas medidas de calamidade pública para a capital, Luanda, e também para o Kazengo, isto município do Kwanza Norte. Jorge, este decreto chega em tempo oportuno? Bom, nós temos um problema com a Covid. Até agora não conseguimos perceber o que é de facto a Covid. Sendo assim, obviamente que as autoridades tiveram que continuar com o estado de calamidade. Fazendo a cerca sanitária Luanda e o Kwanza Norte, propriamente no município do Kazengo, porque são as duas áreas afetadas e as duas áreas onde, de facto, esta doença é muito mais visível. Portanto, eu penso que não há muito a se fazer, porque a Covid está aí. Temos é que aprender cada dia que passa com ela. Tentamos, Jacinto, verificar quais são as probabilidades de nós diminuirmos o risco da Covid nas comunidades. E agora que a Angola começou com um processo novo, acredito que vamos ter ainda mais surpresas. Todos os dias vamos ter surpresas novas com a Covid. Então, temos que nos preparar e perceber como lidar com ela dia após dia. E acredito que, portanto, este prolongamento do estado de calamidade veio em boa hora, porque onde não há cura, onde não há medicamentos, temos é que prevenir o bem-vida. E o bem-vida passará, de facto, pelas medidas de biossegurança e por este confinamento e essa cerca sanitária que está sendo feita, quer para Luanda, quer para o município do Kazengo. Para quem não cumprir com o uso de máscara em locais públicos, decreta-se, está sujeito a pagar uma multa de 5 a 10 mil coisas. Esta medida é justa? Bom, temos que ver que, por um lado, não, porque nós vivemos hoje uma situação em que as pessoas não estão a trabalhar, não têm emprego, existem muitas empresas a dispensar pessoal e, obviamente, que as pessoas vão para a rua por uma necessidade. Necessidade de sobrevivência, arranjar uma forma de comerem, de alimentarem as suas famílias, os seus lares. Não se pode calcular um valor quando nós vivemos num país onde o salário mínimo, por exemplo, são 20 e poucos mil quanzas. Qual é a base que tu tens para avaliar, por exemplo, a multa no valor de 5 mil quanzas, quando as pessoas ganham cerca de 20 e poucos mil quanzas? Portanto, por um lado, eu acho que não é assertiva essa medida, porque há quem defenda que ela é uma forma de persuadir as pessoas a não incorrerem a este erro de andarem pelos locais públicos sem as máscaras, mas eu penso que não vai surtir efeito, porque nós somos um país que, a nível de processo e procedimentos, não temos alguma cultura. e falo das próprias autoridades. Os polícias, se calhar, não estão preparados para cobrar as multas. Não sei se temos uma instituição que poderia arrecadar estes valores e usá-las em benefício da própria Covid, porque acho que se o Estado arrecadasse estes dinheiros através de multas, podia reinvesti-los na compra de máscaras, de equipamentos de biossegurança, para dar àquelas populações que têm alguma necessidade. Daí que penso que o valor, no meu antever, não faz nenhum sentido. Podemos arranjar numa primeira fase e continuar com as normas de persuadir, de disseminar à notícia junto das populações, mas não é por uma multa que as pessoas vão deixar de estarem na rua. E qual seria a medida correta? Eu penso que devemos fazer um trabalho, consencializar as pessoas que a máscara é algo importante, tentar melhorar a consciência coletiva da população, que também é importante que as pessoas saibam que a máscara é, neste momento, uma medida de prevenção muito eficaz, e falar com as pessoas, através das autoridades, através da comunicação social, porque senão não vamos conseguir o efeito que nós queremos. Vamos, é, se calhar, arranjar muito mais problemas, vamos meter a polícia a interpretar a coisa de uma forma que não é a mais correta, e, no entanto, pode, no final, não ganharmos com isso. Daí que a consciencialização é a medida mais correta. Para quem pular a cerca sanitária, ou violar a cerca sanitária, a multa é de 250 mil quanzas. Também concorda ou discordo? Também discordo, portanto, não se pode estar a pedir 250 mil quanzas, imaginemos que alguém queira ir visitar o seu ente querido, e, por obrigação, ou por alguma necessidade, vai ter que pular a cerca. Vamos dar, vamos, vamos pôr essa hipótese na mesa. Eu tenho uma filha do outro lado do quanzanorte, eu estou em Luanda, o meu filho está muito doente, e eu, pela burocracia, não consigo chegar até o quanzanorte. Se eu pular for apanhado pelas autoridades, vou pagar 250 mil quanzas. Mas eu sou um cidadão que ganho 10 ou 20 mil quanzas. Como é que eu vou pagar isso? Põe-se sempre em causa. Como é que as suas têm a capacidade de pagar esse tipo de multas? Portanto, é uma questão da consciencialização. Eu prefiro pensar na consciencialização como a medida mais eficaz, que nós podemos implementar para obter resultados, do que estar a fazer multas, porque, infelizmente, também não temos em conta partida outras coisas a dar à população. A sensibilização não tem sido eficaz até agora? Tem, mas, se calhar, é preciso trabalhar muito mais. Os órgãos de informação têm passado alguma coisa, eu não sei se as autoridades têm algum programa piloto ou remoto para fazer sempre esta comunicação junto das comunidades, mas, portanto, é preciso fazer cada vez mais. Não podemos pensar que ela é eficaz, Jacinto, mas temos que fazer todos os dias, todos os segundos, para passar a informação, para que as pessoas consigam absorver essa informação e saber da necessidade dela. Muito bem, vamos agora falar sobre, ainda a Covid, testagens nos mercados informais. Esta iniciativa é correta por parte do Ministério da Saúde? Corretíssima, e veio em uma hora tardia. Nós devíamos ter feito isso já há algum tempo, mas a pergunta que não se quer calar é saber se temos capacidade de fazer a testagem que nós precisamos. Nós vivemos numa cidade que tem cerca de 8 milhões de habitantes. Estaríamos a falar em fazer testagens aleatórias, imaginemos a 10% da população, teríamos que fazer 800 mil testes para Luanda. Será que temos essa capacidade? Daí que as autoridades, pelo aquilo que eu vejo, tenham mostrado alguma dificuldade em conseguirmos, se calhar, verbar verbas ou disponibilidades de testes, para fazer, de facto, uma colheta e uma testagem aleatória, do nível da cidade de Luanda, para percebermos quantas pessoas estão, de facto, infetadas com a Covid. Sabemos que existem muita gente assintomática. As pessoas assintomáticas, portanto, podem ter a doença e não percebem que é a que têm. E, se calhar, é aí que nos safámos, porque, se não fosse assim, obviamente estaríamos com um número muito mais elevado daquilo que hoje os indicadores apresentam. Mas, é uma boa medida, é preciso fazê-la sempre e constantemente, para podermos analisar e perceber a quanto andamos relativamente com a infecção da Covid dentro da população. No primeiro dia desta iniciativa, resistou-se mais de seis casos infetados no mercado do Catintão. Afinal, já temos contaminação comunitária. Sim. Se, de facto, houveram casos positivos, está mais que evidente que existe a contaminação comunitária. Portanto, para sabermos até onde estamos, volto a repetir que é preciso testarmos cada dia e cada minuto, cada segundo, cada vez mais. Só assim é que vamos perceber onde ela está, em que bairros existem e qual é a quantidade de cidadãos que vivem em Luanda, que, nesse momento, estão contaminados com a Covid. O que é que falta para o Ministério da Saúde vir ao público e informar à população que já há contaminação comunitária? Bom, para aquilo que nós temos acompanhado na comunicação social, em que a Ministra da Saúde tem dito em que ponto estamos, ela diz que estamos quase. Portanto, não podemos contrariar as autoridades. Se as autoridades dizem que estamos quase, é porque estamos quase. Vamos ver se este quase não chega rapidamente e não se transforma numa realidade. ou quase, podemos não chegar lá, então estamos na dúvida. Não sei se vai chegar ou não. Ok, muito bem. Vamos partir agora para mais um intervalo. Vamos honrar com os nossos compromissos publicitários. Voltamos já. Coronavírus é uma doença que tem assolado o mundo todo. Evite estar em lugares aglomerados com mais de 100 a 200 pessoas. Quando estiver a falar com alguém, esteja a um metro de distância desta mesma pessoa. Sempre que sair de casa, não esqueça de lavar as mãos com água e sabão. Este é o conselho da TV Belas para todos os angolanos, feito com amor para a sua casa. Voltamos. Vamos continuar com o nosso programa Visão Burangola. Vamos falar agora sobre as novas moedas do Kwanza. A nova família da moeda angolana, sem o rosto do ex-presidente José Eduardo dos Santos, entra em vigor a partir do dia 31 de julho. Segundo o Banco Nacional de Angola, as novas notas serão mais resistentes e seguras. Jorge, há necessidade para uma reedição das notas nacionais? Bom, se o Banco Nacional de Angola e o Tesouro decidiram reemitir moeda, portanto, reemitir a moeda, é sinal de que, de facto, há alguma necessidade. Porque algumas cédulas, se calhar, não estão em grandes condições, condições de apresentação, já não oferecem segurança, daí a necessidade de se emitir, portanto, novas cédulas. Eu penso que as autoridades, ao defenderem isso, é porque, de facto, havia esta necessidade. E também, a nível da banca, queixa-se muito com a falta de cédulas nos bancos. A maior parte das cédulas estão no mercado informal, junto das pessoas. Se calhar, o Banco, a reemitir uma nova moeda, está a procurar ter o controle da circulação da moeda no mercado. Eu penso que é uma medida assertiva. Agora, há outras polémicas em volta da moeda, que, portanto, poderemos falar também sobre elas. Ok, já vamos aí sobre esta polémica que está a se referir. Mas esta reedição, estas novas moedas, trazem algum impacto para a economia da Angola? Se a banca quiser controlar as cédulas, sim. Portanto, sabe que é preciso controlar as cédulas para poder agir políticas económicas eficazes para que possam surtir algum efeito no desenvolvimento do país. Daí que, se o objetivo for este, muito bem. Acho que foi uma medida muito assertiva. Porque nós temos que controlar as nossas moedas, a nossa moeda, portanto, a nível da banca, e não pode estar na rua. Porque se a moeda estiver na rua, obviamente que o sistema financeiro ficará com alguma incapacidade de gizar políticas para alavancar a própria economia. Daí que a necessidade do controle das moedas. Nós já várias vezes ouvimos falar que haviam até cédulas de Coanzas em contentores, não é? Contentores por aí fora. Se isso for uma realidade, obviamente que a nova introdução de cédulas novas vai permitir com que o Banco Nacional de Angola e os operadores consigam, através de políticas muito restritas, evitarem que as moedas vão para a rua. Porque hoje já temos uma outra moeda, uma forma de pagamento diferente, que são os cartões digitais, não é? E então as pessoas não precisarão muito de dinheiro para fazer as suas transações comerciais. Portanto, e relativamente também à questão da segurança, o Coanzas há bem pouco tempo já tentou ser falsificado e agora com a segurança com a nova moeda, obviamente que esta questão poderá ficar a ultrapassada. Mas há necessidade sempre de meter moeda nova no mercado, quando já não tem controle da nossa moeda atual, como é o caso do Coanzas, não chamemos o Coanzas antigo, vai ter um Coanzas novo, mas o Coanzas que está nesse momento em vigor. Com a implementação da nota máxima de 10 mil Coanzas, isso traz alguma alteração no mercado? Bom, não sei, sabe que a nível de finanças há sempre a especulação. Portanto, se a moeda, se o valor facial da nota aumentar, as autoridades sempre dizem que uma nota com um valor facial superior evita as pessoas carregarem muito dinheiro nas mãos. Porque uma nota de 10 mil... A vantagem é esta, portanto, 100 mil Coanzas são logo 10 notas. 10 notas. Em relação a moedas fortes. Aí as pessoas sabem que poderão comprar, por exemplo, uma nota de 100 dólares, com 5 notas, 10 mil Coanzas. Hoje o câmbio oficial anda na ordem de 50, 500 e poucos o dólar. Portanto, nós com 50 e tal mil Coanzas temos os 100 dólares. Evitamos estar a andar com volumes de dinheiro. Mas por aí podemos estar no caminho certo. Com a retirada do rosto do ex-presidente José Eduardo dos Santos, diz-te alguma coisa? Bom, isso é um assunto muito polémico. Muitas de vós se levantam a dizer que o atual rosto que está nas notas novas não é o rosto do consenso. Não é de consenso porque tiramos um ex-presidente e mantemos um ex-presidente. Portanto, só se retiram um... Bom, não sei. Sabe que o partido maioritário elevou isso à aprovação da Assembleia e aprovou. Foi uma estratégia do partido maioritário. Eu penso que não foi consultado... Portanto, o cidadão, a cidadania não teve uma palavra sobre isso. Há quem diga que teve através da representatividade do Parlamento. Mas se nós fizéssemos uma consulta pública, eu acredito que a figura do consenso não seria o ex-presidente António Agostinho Neto. Existem outras figuras no país que podiam ser o consenso nacional. E nós temos que procurar sempre um consenso nacional. Não agradar uma certa parte e deixarmos o país no seu todo... Desta forma não há consenso? Não, porque se nós fazemos, e inclusive nós, por exemplo, teve a Bela se fomos à rua, perguntar se as pessoas estão contentes com a imagem do ex-presidente Agostinho Neto, vamos verificar o que é que as pessoas vão dizer. Em cada 100, se calhar 50 vão dizer que não. Se 50 dizerem que não, obviamente que não é a figura de consenso. Portanto, nas ruas, as ruas também têm uma voz. A população tem uma voz que pode também ser uma mais-valia para o consenso que nós estamos à procura numa moeda que é nacional. Ser uma moeda nacional, obviamente, que devia ser consultada à população, no país inteiro. Saber quem é a figura que reúne algum consenso para estar na moeda. E eu, por exemplo, defendo outras. Eu, pessoalmente, defendo figuras históricas do país, que não sejam nacionalistas, mas históricas, fazem parte da nossa história, a REs, etc. Podiam ser essas figuras de consenso que estariam a representar todo o cidadão. Então, está ansioso para ter essas novas notas no Boltz? Bom, ansioso não, porque não sei se ela vai me trazer algo acrescentado. Eu acredito que o dinheiro é sempre bem-vindo. E se as minhas velhas não forem desvalorizadas pela essa nova, obviamente que não estou ansioso, mas quero é ter o meu dinheiro, porque eu trabalho e todo o dinheiro que vem do meu esforço tem que estar comigo. Portanto, a ansiedade não faz parte do meu dicionário. Ok, vamos partir para mais um curtíssimo intervalo. Voltamos já. Quer ser um relatador desportivo? Já pensou em relatar um jogo do Girabolazap? A oportunidade chegou. Curso de relato desportivo para rádio e TV. 27 minutos, não, a segunda parte, zero para o Degosto, zero para o Petro. A gente vai lançar a bola com o Pé. Com José Quisanga, o pai do golo. Faça já a sua inscrição. Estamos localizados no Morro Bento, por detrás do Inmetro. Ligue 993-9344-93. 993-9344-95. Facebook, TV Belas. Organização TV Belas e JP Produções. Curso de relato desportivo com José Quisanga, o pai do golo. Ora bem, voltamos para dar continuidade no seu visão por Angola. Jorge, Banza Congo, capital do Bezaire, três anos como patrimônio cultural da humanidade. Que reflexão faz acerca desses três anos? Bom, em primeiro lugar, quando Banza Congo foi elevado e eleito a um patrimônio cultural mundial, todos os angolanos nos sentimos felizes com isso. Obviamente que ao longo desse tempo todo não conseguimos tirar proveito deste título. Porque... O que está na base? Nós temos que fomentar o turismo. O turismo em primeiro lugar para trazer pessoas que possam, de facto, ir a Banza Congo, conhecerem a história de Banza Congo e tirar algum proveito disso. Quando eu digo turismo, não estou a falar só da parte estrangeira. Nós temos, a nível do território nacional, nós podemos desenvolver o turismo em interno. Porque há muita gente que não conhece a história de Banza Congo e nem conhece porque é que passou a ser um patrimônio mundial. Daí que três anos, como diz bem, mas é preciso ter proveito das coisas. É preciso que as escolas, os jovens, conheçam a realidade e a história de Banza Congo. Portanto, temos que divulgar muito mais. Passar a... Quem é a responsabilidade destas divulgações? Toda a sociedade não há responsabilidade. Eu penso que, mesmo as pessoas individuais que gostem, que conheçam a história de Banza Congo, podem fazer uma radiografia do que é Banza Congo, disseminarem nas redes sociais, fazerem com que esta nossa marca seja uma marca que tenha algum valor, algum valor mesmo no interno, e para que depois consiga trazer, então, valores externos. Porque se nós não divulgamos aquilo que é nosso, quem vai conhecer a história de Banza Congo? Portanto, então não há uma responsabilidade só do governo. É de todos os cidadãos, todos os angolanos têm a obrigatoriedade de passar a mensagem para o mundo que nós temos um patrimônio cultural importante e que tem uma história muito rica a ser explorada. É por aí que eu penso que devíamos apontar. Em termos de infraestruturas, como é que está a cidade de Banza Congo? E são outros 500, porque se calhar não há condições para receber, como muita gente fala, turistas internacionais. Mas nós que andamos a viajar por Angola, podemos ir a Banza Congo, podemos dormir numa tenda. Quando se fala de infraestruturas, as pessoas sempre apontam à situação de hotéis, de hotelaria e outras coisas mais. Mas temos que começar. Não há, não podemos cobrar que se façam lá hotéis de luxo, que se façam lá restaurantes de luxo para nós irmos lá visitar. Eu penso que, como cidadãos angolanos, com a realidade como nós conhecemos do país, podemos pegar em nossos carros, nos autocarros, com uma mochila, chamarmos o turista com a sacola e fazer uma visita e regressar. Agora, não podemos sempre pensar que as autoridades têm que meter hotéis, isto, aquilo, para nós podermos visitar um bem muito precioso, um bem que está ali à disposição de todos os angolanos e que a maior parte dos angolanos não querem saber dele. Obrigado, Jorge. Foram, então, ser analisadas as notícias que fizeram o Manchete durante a semana. Mas agora vamos ficar com a dica da semana com o Jorge Batista. Bom, a dica da semana hoje, eu quero falar um bocadinho sobre a cultura. Dizer que a cultura é algo muito importante. Nós temos que cada vez mais valorizar, e falamos há bem pouco tempo de Banza Congo, valorizar o nosso património cultural. Cada um de nós tem que pensar que com a cultura elevamos cada vez mais o nome do nosso país além fronteiras. Portanto, se você é um homem de cultura, é uma pessoa que é valorizada todos os dias, continua a fazer a sua cultura, quem é pintor continua a pintar os seus quadros, a sua arte, quem faz poesia, quem é escritor, portanto, são pessoas importantes. E nós, TV Belas, pensamos em você hoje e valorizamos o seu trabalho. Eu gostaria de cada semana que vamos fechar mais uma edição do seu Visão por Angola. Já se sabe, continue a seguir a nossa página no Facebook, que é a TV Belas, e também o nosso canal no YouTube, que é a TV Belas. Até lá, cumpra sempre com as medidas de prevenção à Covid-19, lavando as mãos com água e sabão, e quando estiver em público, não se esqueças de usar a máscara. Aceita-nos que somos TV Belas, feito com amor para a sua casa. E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.